Onde será? Não sei, quando será? Não sei, tem hora que eu não sei De algum lugar, ei de encontrar o meu amor Também serei feliz, é o coração quem diz Tem que existir alguém, há muito meu olhar Se perde a procurar, num outro olhar qualquer Um coração para morar, de ilusão e sonhos Decorei o meu coração, pra festa que eu darei Quando encontrar Há muito meu olhar, se perde a procurar Num outro olhar qualquer, num outro olhar qualquer Um coração para morar, de ilusão e sonhos Decorei o meu coração, pra festa que eu darei Quando encontrar Quando encontrar Um coração para morar, de ilusão e sonhos Um coração para morar, de ilusão e sonhos Um coração para morar, de ilusão e sonhos